Primeiramente, essa patrulha, ela veio num momento muito delicado que nós estamos enfrentando na comunidade acadêmica. Veio pra honrar essa necessidade que nós encontramos de reforçar a segurança pública dentro das nossas escolas e de garantir que os nossos alunos, que todos os nossos pais, que todas as famílias envolvidas nesse processo estudantil tenham a segurança e o conforto de que os meninos estão sendo monitorados, de que os meninos estão tendo acesso ao meio seguro dentro das escolas. E hoje a gente fica muito feliz de trazer efetivamente esse recurso aqui pra patrocínio. É o símbolo do nosso compromisso, o compromisso do meu mandato com a minha cidade de patrocínio. Exatamente. Na última semana, na penúltima semana, nós inauguramos aqui, anunciamos a entrega de 10 ambulâncias, que também são fruto dessa parceria com o nosso prefeito, Derol Moreira Marra. E também, isso é resultado de uma indicação, de um pedido árduo dos nossos vereadores, que estão se envolvendo também nessas questões. Essa mesma viatura aqui do patrulhamento escolar veio também como uma forma de ecoar um pedido à Câmara Municipal de Patrocínio. Nós estamos anunciando 4 milhões de recursos que já foram entregues para os nossos vereadores, que vão anunciar muito em breve onde serão destinados esses recursos para a pavimentação asfáltica aqui em patrocínio. Para além dos recursos que nós já encaminhamos para a saúde, para o Hospital do Câncer, para a Santa Casa, para as nossas associações, Casa da Menina. Obrigado. Obrigado.